Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Quero agradecer a sua audiência. Vamos falar do município de Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, ao norte do estado. Região próspera, pecuária transformando muito mesmo em agricultura. Área total 390 hectares, aptidão para pecuária. Área formada de 250 hectares em pastagens. Altitude 282 metros. Uma topografia parte plana e semiplana e parte levemente ondulada, porém totalmente metalizável. Teor de argila de 18 a 28%. Tipo de solo, terra vermelha e terra preta argilosa nas partes mais baixas. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Logística 25KM da cidade e da sede do município. Documentação regularizada. Preço por hectare 18 mil reais. Preço total 7 milhões e 20 mil reais. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso team através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.